Música E ai galerinha, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, Nintendo Baby de locadora Para coleção Vou contar para vocês pessoal a história desse Nintendo Vou pegar ele aqui Então pessoal, esse é o camarada Da locadora pessoal, acredita ou não que eu trabalhei nas antigas Esse aqui é o primeiro Baby da locadora Ele estava com um colega meu que comprou nas antigas A dona da locadora, a gente se chamava Maria do videogame Ela vendeu pessoal, esse Nintendo para ele Ela já estava passando para o Playstation 1 na época Então ela vendeu esse Nintendo aqui para ele E ele jogou por muito tempo, se não me engano foi até para a irmã dele E depois ficou abandonado, né? Abandonou por muitos anos Estava conversando com ele essa semana Ele disse que tinha um Playstation 2 lá para eu dar uma olhada Para eu dar uma ajeitada nele Estava com problema, o Playstation 2 estava com problema Ele leitou, essa coisa toda, né? Então conversando com ele, ele falou que tinha um Nintendo, né? Os caras, quando ele falou isso, que tinha um Nintendo Que tinha comprado a mulher da locadora que eu trabalhei Chega e me deu uma coisa, tá pessoal? Eu fiquei feliz demais quando eu subi isso Aí ele disse, rapaz, você conserta o Playstation 2 como é que fica? Aí eu disse Se você me dá um Nintendo lá, tá beleza já Caso você não queira gastar Ele disse, não, então tá beleza Você conserta o Playstation 2 e eu te dou o Nintendo Então pessoal, eu fiquei muito feliz, né? Quando ele falou que tinha esse Nintendo O Nintendo de locadora, pessoal Que eu trabalhei na locadora da mulher, né? Como vocês podem ver, ele está bem sujo ali, ó Sugira lá Eu fiz uma limpeza aqui no slot, tá pessoal? Deixei o slot bem limpinho, bem amarelinho ali, ó Os pinos dele Fiz o teste, o console está funcionando direitinho É aqui embaixo, pessoal, olha Ainda está o selo da época, né? Que os técnicos abriam, né? Colocava ele para a Palme, né? Transcodificava ele para a Palme, então tá aí Mas eu vou limpar, né? Porque com certeza se ele está sujo assim por fora Imagina como é que não está por dentro Então eu vou limpar Vou abrir ele Vou fazer uma limpeza padrão nele Deixar ele bem bonito Vai ficar na minha coleção esse baby De recordação, né? Que foi de a locadora que eu trabalhei, pessoal Então eu acho que isso aqui é Um sentimento muito forte, né? Um console desse aqui Deixa eu colocar ele aqui do lado, pessoal Vamos passar aqui para os controles, tá? Ele veio com esse controlinho original Dei lá ainda, da época Tá aqui, pessoal Um aqui, ó Bem amarelado Bem gasto Eu acho que eles deixaram em um canto Que ficou exposto à luz Ou alguma claridade, né? Mas está aqui original Se eu não me engano Eu tenho uma cacaça dessa daqui de cima Está novinho Eu vou fazer a troca, né? Ou então eu posso trocar só isso aqui também Só esse escudo aqui Né? Tentar dar uma limpada Mas eu tenho uma que está mais nova Então eu vou fazer a troca Desse controlinho aqui Vou restaurar ele O originalzinho está funcionando, pessoal Esse controle aí Funcionando direitinho mesmo Então tem mais um aqui Esse aqui é um paralelo, pessoal Que veio nele também, ó Aquele chinazinho bem fraquinho mesmo Paralelo Mas ainda está funcionando Mesmo sendo paralelo Está aqui o controlinho China Tá, pessoal? Vou colocar aqui do lado E veio o outro, pessoal Está aqui, ó O outro original, tá? E veio dele também Que é o parzinho do controle Está aqui, ó Está com a aparência mais bonita Mas você viu aí Que alguém até abriu ele, né? Fiz alguma besteira aqui, ó Trocou os botões aqui Tá? Mas mesmo assim, pessoal Ele está funcionando direitinho O controle Só para se dar aquele trato, né? O controle Deixar ele bem limpinho mesmo Então Vou colocar aqui O outro controlinho Então agora, pessoal Vem também isso aqui, ó Cabinho RF, pessoal Nas antigas Que as TVs E algumas TVs Não tinham, né? O AV O Audio Video Então eles compravam Esses cabinhos aqui na época Esses RF aqui, ó Vou tentar dar um foco aqui, pessoal Aí, ó Que ele funciona para 64, né? Nintendo 64 Super Nintendo E GameCube Se eu não me engano Os três consoles aí Então tá aí Cabinho RF Veio também a fonte, pessoal Tá aqui a fonte, ó Fontezinha do Nintendo Aqui, ó Tá, pessoal? Tá funcionando direitinho, pessoal Ainda eu cheguei até a abrir a fonte Eu li se foi feito algum serviço Não foi feito serviço Tá funcionando direitinho A fonte pesada, viu? Se essa fonte aqui for genética, pessoal Que eu não tenho certeza Acredito que sim Mas vou dizer um negócio a vocês Essa fonte é pesada Os componentes dela é muito bom Tá funcionando perfeitamente essa fonte Então tá aí a fontezinha do Nintendo Deixa eu colocar aqui do lado Agora vamos para os jogos, pessoal Os jogos Eu tenho esse aí Esse aqui, ó O Tom e Jerry Cartuchinho paralelo, né? Tá funcionando direitinho E eu gosto desse game, tá, pessoal? Esse aqui foi um game Que eu joguei em locador Eu gosto muito desse game Tom e Jerry Muito bom esse game Deixa eu colocar ele aqui Vamos para o próximo, pessoal Tem esse outro aqui, ó Mickey, hein? Aqui tá mostrando o Mickey 2, né? Que é aquele Mickey no círculo lá Mas na verdade, pessoal Eu testei o cartucho É o Mickey 3, tá? A versão americana O 3, americano Tá aqui Tá funcionando direitinho O cartuchinho Então acho que é paralelo Se não me engano, ele é chipado Tá, pessoal? Mas como vocês podem ver A carcaça da época, né? Era muito bem feita Essas cases, né? É imitando a original Muito bem feitinho Então tá aí o Mickey Joguinho muito bom também Um clássico aí Esse do Super Nintendo, né? Se não me engano tem a versão Pra Mega Drive também Mas o Super Nintendo As cores estão melhor Estão mais bonitas Agora eu vou mostrar uma coisa A vocês, pessoal Esse aqui, ó É o Rei Leão, né? Essa capa aqui, pessoal Foi eu que fiz na época, pessoal Olha, essa capa aqui, ó Eu reportava a revista E fazia as capas dos jogos Eu costumava fazer troca Com esse menino aqui, ó De jogos Tá ironia, ainda me lembro É, eu chegava na casa Na casa dele e chamava a mãe dele, né? Pra fazer a troca Porque se a mãe dele dissesse Que não podia trocar aquele cartucho Então não podia Não tinha essa Tinha que trocar Se ela dessa ordem Se ela dissesse que esse cartucho Era bom Eu não trocasse Então não tinha jeito Então tá aqui o jogo, ó Rei Leão Uma capinha genérica, né? Muito bem feita, pessoal Muito bem feita mesmo, ó Parece as originais Tentar dar um foco aqui No nome de Nintendo Como vocês podem ver, ó Muito bem feitinha, né? A pirataria da época Outro aqui, pessoal Super Mario World Paralelo também Tá funcionando direitinho também Aqui, ó Tá? Não tem muito o que falar Super Mario World, né? Tá aí, mais um joguinho Mais um aqui, pessoal Pessoal, olha só, pessoal Essa capa aqui, pessoal Foi eu que fiz na época também, ó É incrível como Essas coisas antigas Da época Tá chegando até eu de novo, né? Tá voltando Como vocês virem Já apareceu o Super Nintendo Já tá aparecendo cartucho Agora o Nintendo Baby de locadora Da onde eu trabalhei na época E cartucho aqui, pessoal Que eu fiz a capa na época Foi isso aqui, ó E tem vários por aí também, ó Campeonato Brasileiro Aquele hack de futebol, ó Eu recortava de revista Por incrível que pareça, pessoal Ainda tem isso aqui, ó Essa capa aqui eu ainda tenho Tá? Esses papéis de presente verde aqui Eu fazia, ó A capa é muito bem feita Parecendo a original mesmo Porque eles enganavam o pessoal na época Passava pro original Então tá aí, ó A capa do futebol E a cereja do bolo É essa daqui O Super Donkey Kong 1, pessoal Que veio, ó Aliás, é o Donkey Kong 1, né? Donkey Kong Country Não é o Super É... Lembrando que eu fiz um vídeo anterior, pessoal Que eu consegui uns cartuchos Um ar-tro Que veio o Donkey Kong 2 Eu tinha falado pra vocês Que tinha sido o primeiro cartucho Que eu tinha conseguido agora Depois que eu comecei a colecionar Então tá aí, pessoal Agora tem o 1 também O americano Agora só tá faltando o 3, né? Não importa se vai vir japonês Ou americano O que importa é eu ter o cartucho Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa aquele like Ajuda o canal aí Faz divulgação Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou, pessoal! Tchau, tchau!